O que é a Antiga Fazenda Velha que eu estava falando? Aqui eu cheguei com 13 anos E morei aqui Cheguei a morar nessa casa aqui 2 anos Foi onde Deus enviou aqui O nosso amigo Neném Nossas Coisas Junto com o braço forte e todos os inscritos aí Do canal Neném Nossas Coisas E Deus me abençoou Eu e minha família Aqui é o PSF Aqui de Sítio Pós-Branco Estou passando aqui esse vídeo hoje aqui gente Como a gente não foi para o mato É só para nós deixar sempre resistido aqui o trabalho Pega de boi o grupo dos amigos aqui o trabalho Que nem eu sempre venho falar Vocês aí Vem uma galera aí A tradição da galera aí hoje passando Se é os esportes que ele gosta eu não gosto não Aí é muito veloz Passando aqui para mostrar como a gente não foi para o mato Deixar aqui sempre Um alô aqui do Da turma grupo dos amigos Pega de boi o grupo dos amigos E é assim gente Estamos aqui na estrada Peço a vocês que compartilhem esses vídeos aí para mais amigos Se inscreva aí Deixa o likezinho Faça seu comentário Estará ajudando Nosso canal aí Entra aí no canal do menino de Neném Nossas Coisas Gil Pescador Maurício Mudança Elias Nordestino E nosso amigo César E aqui é onde eu Eu morei Foi onde começou a minha história Que Neném entrou na minha vida E com a honra e glória do Senhor Agradeço a Deus e a Ele Que mudou a minha história aqui Daqui dessa casinha Deus me trouxe aqui a alguns metros E me pôs nessa daqui Cheguei a morar nesse quartinho aqui Junto com a minha família também Que houve uns processos E aqui Deus me abençoou Através de Deus primeiramente Que volta a repetir Neném Nossas Coisas E todos os escritos Braço forte E Deus me abençoou aqui Me pôs aqui eu e minha família Na minha casa aqui Nossa casa Que as portas estão abertas para todos Aqui em nome de Jesus Eu vou erguer um templozinho Para nós glorificar Agradecer a Deus Pela obra que Ele fez Nas nossas vidas E tamo aí gente Junto Que Deus venha abençoar A vida de cada um Assim como Deus me abençoou Eu e minha família Que venha derramar a benção Na vida de vocês também Aqui as portas estão sozinha Que era só a garoba Hoje nós está aqui remodelando Ali é uma hortazinha da minha esposa Lá do canto lá Aquele quartinho lá Um galinheiro Lá umas criação de galinha E aqui é a minha residência Então galera Fica no vídeo aí Compartilha para teus amigos Deixa aquele like Maroto Você passando esse vídeo Compartilhando para um amigo Você estará ajudando o canal aqui A chegar A mais gente Para ajudar Que esse trabalho vai ficar aberto Também para Trabalho social Para ajudar a vida do próximo Que necessita Tem muita gente necessitada Então eu conto com a ajuda Primeiramente Da de Deus E da de vocês Agradeço de coração Que a paz do Senhor Jesus Cristo Venha estar na vida de todos Show e obrigado Aí galera Hoje nós estamos passando aqui Mostrando aí os animais Os vaqueiros aí Pega de boi O grupo dos amigos Hoje o pessoal Não foi para o mato E Os animais estão todos Hoje aqui Pastando Mostrando aqui Os animais E nesse vídeo aí Vocês entram aí Confiram Que hoje a palavra Que eu tenho Para dizer Primeiramente A Deus Gratidão A Deus A todos os inscritos Que chegaram Aos 263 inscritos Que chegaram aí No canal Pega de boi O grupo dos amigos Quero agradecer de coração Ao nosso amigo Cantor e compositor Júlio Novaes Aquele abraço Que Deus te abençoe A sua vida A sua família A seu trabalho Que venha Sempre prosperar Da sabedoria Então gente Deixo aqui Minha gratidão aí A todos Aqueles amigos aí Mauricinho Mudança Mateusinho Barbosa Família Barbosa Moisés Radamel A turma lá Do Gibão Lá de Serra do Monte Os animais Estão tudo solto aí Hoje Estão pastando Tem que ter Sua folga também Né E juntos Estamos aí Na estrada Aí Passar esses vídeos Para mais amigos Aí Ajudar aí O canal Pega de Boi Grupo dos Amigos Agradeço A vocês Que entraram aí Agradeço O apoio aí De Chico Museu Chaguinha Pescador Chico Web A outra turma Estava reunida Que Deus Abençoe A vida De todos Agradecer A todos Que estão aí Junto aí Me ajudando Aí no canal Um abraço Para a equipe Grupo dos Amigos Aí Então gente Minha história Quem quiser conhecer Aí Entra no canal Neném Nossas Coisas Lá Busca lá Acessa lá Vídeo Neném Nossas Coisas Alexandre Marilene Lá está a minha história Para hoje Eu estar aqui Junto Estou bem Pegando Junto com ele Na parceria De chegar aí Mais gente Estou bem Para Programa social Vai ficar aberto O trabalho aí Para cobrir aí O trabalho Dos amigos aí Pega de Boi Grupo dos Amigos Como estou bem Ajudar o próximo Que eu fui ajudado Por Deus Primeiramente Por Neném Nossas Coisas Agradecer a Rosanja Estou bem Que me indicou Para Neném Chegar até a minha pessoa E a todos Escrita aí De Neném Nossas Coisas Que ajudaram Nas palavras De apoio Fica com Deus Todos Tchau Até a próxima Mais vídeo Eu estarei mostrando aí Hoje eu estou deixando aí Porque Neném Foi para o mato Estou deixando aí Esse trabalho Resistado aí Fica tudo Na paz do Senhor Fica tudo